Nada é igual ao seu respeito Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó dar-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Se duvida Ou se acredita Ninguém 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 explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém 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 explica o seu amor Ninguém explica o seu amor Ninguém Ninguém Dono de toda a ciência Sabedoria e poder A dar-lhe de beber Na água da fonte da vida Antes que o ar já obedecer Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente, do crente ao adeus Ninguém, ninguém explica adeus Ninguém explica adeus Ninguém, ninguém é como Ele Ninguém é como Ele Ninguém, ninguém Ninguém, ninguém explica o meu amor Ninguém, ninguém é como o meu Senhor Ninguém, ninguém é como Ele Ninguém, ninguém é como o meu Senhor Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-lhe de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já obedece Ele já era Deus E se revelou aos seus E se revelou aos seus Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém, ninguém explica o seu amor Naquela cruz Ninguém explica Ninguém, ninguém, ninguém é como o seu amor Ninguém, ninguém é como o seu amor Ouça a minha voz Pegue essa canção Que é só sua 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 Me deixe ficar aqui E me leva Para dançar em teus braços Teus braços E não sentirei medo algum Pois nasci pra te amar E sei que aqui Em teu colo Encontrei meu lugar Te desejo Dá-me um coração Igual ao teu Jesus Te desejo Eu não sei viver Sem teu amor Jesus E nada irá nos separar E nada irá nos separar Deus Pega as suas mãos Pega as suas mãos ao rei da glória Eu e você Para sempre Eu e você Para sempre, eu e você Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que eu tenho, rendo aos teus pés A mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro eu estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, que não estou só Eu nunca estive só Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim No que você diz que eu sou Eu creio Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim No que diz sobre mim No que diz sobre mim Eu creio amor Oh! Eu creio sim E nunca, nunca me deixou O seu amor não me deixou O seu amor não me deixou O seu amor não me deixou comigo eu sei que estás comigo Deus eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas eu sei que vens agora Deus pra agravar em meu coração rega suas mãos rega suas mãos, abra o seu coração rega sua voz, declara e diga eu sei que estás comigo eu sei que estás comigo em todo o tempo eu sei que não me deixas sozinho Deus, sozinho Deus, eu sei que vens agora pra agravar em meu coração que tu és és minha salvação oh 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 Ele vem ao meu encontro Regra lá embaixo Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora Agora, agora Agora no mais profundo do meu ser No mais profundo do meu ser Aonde ninguém vê Aonde ninguém vê O Senhor vem O Senhor vem E transforma tudo E cura tudo Aonde ninguém vê Aonde ninguém vê O Senhor vem O Senhor vem Sim, eu sei Sim, eu sei Que Ele é A paz do Senhor Igreja Eu quero te convidar Em nome de Jesus Se você puder Se coloque de pé na sua casa Se coloque de pé na sua casa Não é sobre a Gabi Não é sobre as músicas Se coloque de pé na sua casa agora Se coloque de pé E levante um altar de adoração Tu és tu que eu mais quero Meu fôlego tu és Em teus braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Eu segura em mim Eu segura em suas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Se teus pés Me rendo Quero bem Sim, eu quero Sim, eu me levo a mais fundo Pai, eu amo a sua presença Eu segura em mim Eu segura em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Levar-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Diga Eu quero ver Eu quero Sim, eu quero Rega suas mãos Rega sua voz Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tudo que eu anseio Tudo que eu mais quero Deus Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva Pegue as suas mãos Com autoridade Declare e diga Tudo que eu mais quero é te ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa a sua glória vir A sua realidade Deixa o céu descer O céu descer Rega as suas mãos Entra da sua casa Com autoridade A glória de Deus está em você A glória de Deus vive em você Rega as suas mãos Declare o céu Sobre a sua casa O céu Sobre a sua família A realidade do céu A verdade do céu O reino O reino É a glória É a glória É a glória Pra sempre Rei Brasil Rega as suas mãos Ao reino da glória Te damos Teu Pra sempre Pra sempre Te damos Teu É o reino Teu É o poder É o poder Teu Meu povo Clama-te Clama-te Vem e faz de novo Faz de novo Faz de novo Meu povo Clama 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 O que dizer O que dizer O que fazer Quando ele vem Aqui O que fazer O que fazer Quando ele vem Quando ele vem Quando ele se manifestar Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Nós te desejamos ver Quero Quero ir Mais Mais Leva-me Mais Perto Onde eu te encontro No lugar Secreto Aos teus pés Me Me Diga Quero Ver Rega Suas mãos Rega Suas mãos Diga Quero Ir Mais Fundo Aonde eu te encontro Aonde eu te encontro Aos teus pés me rendo Eu quero ver, eu quero ver Eu quero te encorajar Existe mais em Deus Existem águas mais profundas Mas pra você e você precisa confiar Você precisa ser o sacrifício Viver e dizer Deus Eu estou disposta a sacrificar eu mesma Porque eu quero, eu quero ir em águas mais profundas Existe mais em Deus Existe mais do que uma música Mais do que uma melodia Mais do que um protocolo Mais do que um vídeo Existe mais, mais da glória de Deus Rega suas mãos na sua casa Abra o seu coração Declare Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tudo, tudo Ouça minha voz Tudo Tudo Me envolva, me envolva Sim, eis bem-vindo Rei da glória Amado da minha alma Nós clamamos pelo seu mover Nós clamamos pelo seu mover O sobrenatural Aquilo que os meus olhos não viram Os meus ouvidos não ouviram E nem chegou ao meu coração Eu anseio E junto com os anjos cantamos Santo, 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 santo O nome que está acima de todo nome De toda doença De toda dor De toda enfermidade Santo, 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 santo Aquele que era, aquele que é Aquele que será eternamente o rei da glória O rei da glória O rei da glória Santo Santo, 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 Amém. 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 Diga. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo, Teu poder. Diga. Teu poder. Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Regue as Suas mãos, regue a Sua voz Declare e diga Então vem me incendiar Meu coração é o Teu lugar É o Teu lugar Eu quero ouvir o som do céu Tua glória Regue as Suas mãos, igreja Regue as Suas mãos ao Rei da Glória Regue as Suas mãos, diga Te damos glória Regue o motor de adoração dentro da sua casa Diga Teu é o poder Pra sempre Pra sempre, pra sempre Amém Que venha o Seu reino, Deus Te damos glória Te damos glória Pra sempre, pra sempre, pra sempre Amém 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 Eu quero ouvir o som do céu Eu quero ouvir o som do céu Te damos honra Te damos toda glória Eu quero ouvir o som do céu Eu quero ouvir o som do céu Eu quero ouvir o som do céu Te damos, oh, e te damos toda a glória Teu é o poder Pra sempre, pra sempre Nós te amamos, Deus Te damos, oh, sim Te damos toda a glória Toda a glória Teu Levantai a porta das suas cabeças Para que entre o rei da glória O rei da glória, a sua casa É o lugar da glória de Deus É o lugar da habitação de Deus Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Reca, abaxara, no abacete Sem algemas, sem cadeias Sem algemas, livres, 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 livres Sem algemas, te damos, oh, ah, te damos toda a glória Oh, te damos o amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ergue as suas mãos na sua casa Ergue as suas mãos Feche os seus olhos Comece a se desligar de tudo A se desprender de tudo Comece a chamar a existência Chamar a existência daquilo que você não vê Daquilo que você não vê Daquilo que não existe ainda Mas que pela fé Que pela fé sim existirá Então ergue as suas mãos e comece a dizer Essa casa é do rei da glória Os meus filhos são do rei da glória A minha família é do rei da glória A minha casa Será chamada casa de Deus Casa de Deus Habitação de Deus Comece agora Profetizar sobre a sua casa Fogo de Deus Fogo de Deus Sim Oh, oh, oh 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 Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas E por ele são todas as coisas E por ele são todas as coisas E por ele são todas as coisas Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos e os seus caminhos Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos e os seus caminhos Pega as suas mãos ao rei da glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele toda glória A Ele seja dada toda glória Pra sempre, amém Se nós te damos, se nós te damos tudo A Ele a glória A Ele a glória Se nós te damos, a Ele a glória A Ele toda glória A Ele toda glória Ontem, hoje, sempre Ontem, hoje, sempre, amém Amém Pra sempre, amém De novo, amém A Ele toda glória A Ele toda glória Pra sempre Por que a Ele toda glória Por que a Ele vira? Diga Diga Mas eu pensei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que é vivo Que é vivo Que é vivo Que é vivo pra sempre Por que a Ele vive Rega a sua voz com profundidade Por que a Ele vive Posso crer no amanhã Por que a Ele vive Não há, não há demora Eu sei Mas eu, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu, bem sei Eu sei Que a minha vida Ela está Ela está nas mãos Do meu Jesus Que é vivo Queremos o Teu nome Engrandecer E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és O Deus eterno Sobre toda a terra E Seu Rega a sua voz Rega a sua voz Ao Rei da glória Queremos o Teu nome Engrandecer E agradecer-te E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és Pois só Tu és O Deus eterno Sobre toda a terra Só Tu és Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Enche-me Só você que tem fome e sede Diga Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Enche-me Enche-me Eu nunca vou me saciar Eu nunca vou me saciar Deus Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Enche-me 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 Olha legal a cena Não achei Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Enche-me 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 Pra onde iremos Nós Só Tu tens as palavras Você pode erguer as suas mãos Na sua casa Feche seus olhos Abra o seu coração Sem reservas Não importa o que aconteceu ontem Agora Neste momento Jesus está aqui Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Pegue as suas mãos Abra o seu coração E diga Deus eu te quero Eu quero mais Eu quero mais Eu quero essa chama Eu quero Eu quero Eu quero queimar por Ti Jesus Eu quero mais De Ti Jesus Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Com Sua glória Sobre mim Enche-me de Ti Até transformar Eu nunca Eu nunca vou me saciar Eu nunca vou me acostumar 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 Saltou, saltou, saltou Enche, enche Me enche por inteiro Me enche por inteiro Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui, Deus Eis-me aqui Eu tenho fome e sede Eu tenho fome e sede A minha alma cloma 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 Tu és o pão do céu O Deus é mal Noé Enche-me Enche-me E toma o lugar Que é só seu E preenche o vazio Que é só seu Toma o seu lugar Toma o seu lugar E vem E vem como nunca antes E vem como nunca antes Oh, preenche Preenche Só você preenche Nenhum outro amor preenche Nenhum outro amor preenche Nem outra alegria preenche Só você preenche Só você preenche Só você preenche Tudo Só você preenche As lacunas do meu ser Só você preenche Regue as suas mãos na sua casa Regue as suas mãos na sua casa Jesus vive Ele vive Ele vive Por isso eu creio Ele vive Por isso eu creio Ele vive Ele vive E pelas suas pisaduras Eu sou sarado Eu sou sarado Você é curado agora Você é curado agora Você é liberto agora Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Não há mais algemas Não há mais algemas Não há Não há Não há mais alergmas Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus na minha vida. Que me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito. Que desce como fogo. Vem como empenho, encosto. E enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Que me compreender sem nenhuma explicação. Vem com a sua voz. Vem com a sua voz. Diga. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito. Que desce como fogo. Vem com o voo. Vem com a sua voz. Vem com o voo. Vem, peixe. Vem com. Ouvei. Ei, Espírito Santo, eis-me aqui, eis-me aqui Seja cheio, cheio, comece a falar em línguas hoje Seja batizado pelo Espírito Santo agora Precala, baixeira, agora passei, agora passei mais Eu desejo, eu desejo mais Eu desejo mais, eu desejo mais Espírito, Espírito Diga, que desse como for Vem como, vem como, vem como em pentecostes Vem como, é que ela baixe, o avivamento Aviva a voz, aviva a voz, aviva a voz Aviva, aviva o Espírito Espírito, Espírito Que desse como for Vem como em pentecostes A gente, a gente, a gente, a gente, a gente Seja feliz, seja cheio, seja renovado É o meu coração, né? É o meu coração, é o meu coração É o meu coração, é o meu coração É o meu coração, é o meu coração Pai, renova essa família agora Renova esse jovem agora Entra nessa vida Do ovo e da cabeça, do ovo e dos pés Nós ganharemos esse vivo, Senhor Cheio, seja cheio, seja cheio Seja renovado Em nome, em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Você que está aí na sua casa agora Eu tenho certeza que a unção de Deus Que está aqui forte nesse lugar Está invadindo a tua casa com certeza Ou invadindo o hospital onde você estiver Esse é o desejo do nosso coração Que Deus invada agora Que a tua sala, o teu quarto Onde você estiver Se transforme no lugar Onde a presença de Deus se manifeste Nós podemos hoje fazer a diferença Na vida de milhões de pessoas Talvez você está aí em casa agora Já percebeu Já somos quase meio milhão De casas conectadas Mais de milhares e milhares De pessoas agora Porque em cada casa Com certeza tem mais de uma pessoa assistindo Então nós queremos te pedir Nós estamos na nossa mão agora Está na nossa mão O poder de transformar vidas Nós vamos fazer algo agora Eu quero já Deixar o teu coração aberto Daqui a pouco a Gabi vai voltar Está incrível a unção de Deus aqui Mas eu quero te dar a oportunidade De aí na sua casa Você abençoar milhares de pessoas Nós estamos aqui Ao lado, você está vendo aí com certeza Tem um QR Code Você vai pegar o teu celular Felipe, eu quero ajudar Eu estou sendo renovado por Deus aqui agora Eu estou sendo impactado por Deus Aqui na minha casa E nós queremos te dar uma oportunidade A Gabi quer te dar uma oportunidade Esse ministério que tem abençoado tantas vidas Gabi, muito obrigado galera Deus tem feito algo lindo através de vocês E essa live é uma porta aberta Esse culto é uma porta aberta Para que nós possamos não apenas Receber, mas oportunidade de darmos Muito, muito Aqui ao lado tem um QR Code Você pode ver aqui Não sei se está aqui ou se está aqui Mas você pode ir no seu lugar Pegue o teu celular agora Câmera Aponta para esse QR Code E você vai ser encaminhado para um site E nesse site É a arrecadação solidária É um projeto da pátria voluntária Administrada e organizada pelo Banco do Brasil Uma fundação organizada pelo Banco do Brasil Nós hoje podemos ajudar milhões de idosos Que podem ser atingidos pelo coronavírus E nós queremos pedir a você De uma forma muito simples Mas porém de uma forma muito poderosa Abra o teu coração nessa hora E juntos vamos arrecadar milhares e milhares de reais Para que essas pessoas sejam abençoadas Sejam guardadas e cuidadas Através dessa fundação Esse foi o desejo do coração da Gabriela Desde o início Poder abençoar a tua vida espiritualmente Ministrar a sua vida Mas também podermos Juntos com essa live Milhares de pessoas Levantarmos recursos Para abençoar essas vidas Aqui eu acho que também No computador Produção me ajuda aí Eu acho que tem uma conta Aparecendo aqui Correto? Vai ter uma conta aqui Pastor eu não sei fazer Transferência através do QR Code Mas eu sei fazer uma transferência Por computador Aqui tem uma conta Você pode fazer isso agora Transfira uma oferta Transfira uma semente Para ajudar milhares e milhares De pessoas em nome de Jesus A gente precisa de você nisso Abre o teu coração Que eu tenho uma palavra de Deus Para você agora Tenho certeza que vai ser Maravilhoso Vamos lá, vem comigo A palavra de Deus diz em Atos Que Jesus Deu uma direção aos seus discípulos Jesus disse aos seus discípulos Olha, permaneçam em Jerusalém Até que a promessa venha sobre vocês Irmão, se tem uma promessa Que Deus fez para o povo dele É a promessa do revestimento do Espírito Santo Se tem algo que Deus prometeu para o povo dele É que Deus encheria cada um de nós Às vezes a gente fica focado só nas promessas materiais Só nos sonhos que Deus pode realizar na nossa vida Isso é maravilhoso E Deus vai fazer Mas se tem algo que Deus prometeu para o povo dele É encher o povo dele do seu Espírito Se tem algo que vai fazer diferença na minha e na sua vida Não é o carro que você tem Não é a casa que você tem Não é nada material que você pode conquistar Mas o que vai fazer diferença na minha e na sua vida É sermos cheios do Espírito Santo de Deus É sermos literalmente consumidos pelo Espírito Santo de Deus E essa foi uma promessa de Jesus Jesus disse Olha, permaneçam em Jerusalém Até que vocês sejam revestidos Ou seja, vestidos novamente Cobertos pelo Espírito Santo Em Atos no capítulo 1 Os discípulos estavam preocupados Senhor, quanto que vai ser isso? Quando que você vai voltar? E antes de ele subir ao céu Ele disse Olha, não compete a vocês saber dia nem hora O que vocês devem fazer É permaneçam em Jerusalém Até que vocês sejam cheios do Espírito Santo Agora olha que louco Sabe o que eu acho incrível? Esperar Esperar é muito ruim Eu não sei pra você Mas pra mim esperar é angustiante A gente está aqui vivendo a cada dia Se a gente não sabe o que fazer A gente não sabe se semana que vem acaba Essa paralisação A gente não sabe se daqui a um mês A gente não sabe se daqui a dois meses E que coisa angustiante é esperar Que coisa angustiante é não saber o que fazer daqui a dois dias Não saber se a gente pode sair de casa daqui a uma semana Não sei você, mas eu estou com muita saudade de igreja Eu estou com saudade de gente Eu estou com saudade de abraçar Se tem uma coisa que a gente vai fazer A primeira coisa que a gente vai fazer quando puder liberar É abraçar pessoas É ligar pra alguém e dizer Vamos sair porque é muito ruim esperar E a gente precisa aprender nesse tempo de espera O que fazer enquanto eu espero O que que os discípulos fizeram Enquanto eles esperavam pela maior promessa de todas A descida do Espírito Santo Aqui estão os discípulos reunidos A Bíblia é clara E eu quero falar sobre isso hoje com você A Bíblia é clara em Atos capítulo 1 versículo 12 Eles então voltaram juntos Jesus subiu aos céus E eles voltaram juntos pra Jerusalém O texto diz no versículo 12 Vindo ao monte chamado Oliveira Que fica perto da cidade A cerca de um quilômetro Quando chegaram ali naquele lugar Subiram a um aposento Onde estava hospedado ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus Todo mundo estava junto E o texto diz Todos eles se reuniam sempre em oração Com as mulheres Inclusive Maria A mãe de Jesus E com os irmãos de Jesus Logo depois disso A Bíblia diz Que os discípulos então olharam um pro outro Depois da oração Eles disseram assim um pro outro Olha, a gente precisa fazer alguma coisa É... Judas foi embora A gente precisa colocar alguém no lugar de Judas Então eles oraram Pediram uma direção de Deus Pra colocar alguém no lugar de Judas Então eles tomaram uma atitude Logo em seguida Depois disso a Bíblia diz Que eles estavam todos reunidos No mesmo lugar Quando de repente um som Como um vento impetuoso Entrou naquela casa onde eles estavam E encheu eles do Espírito E eles começaram a falar em outras línguas E eu declaro é isso Que Deus vai fazer na tua vida Ainda hoje, essa noite Deus vai invadir tua casa Deus vai invadir tua sala Algo poderoso Ainda vai acontecer hoje aqui Mas olha que lição importante, Gabi O que fazer enquanto a gente espera? Cara, que angústia Jesus subiu Disse que vai mandar a promessa pra nós O que que eu faço enquanto a promessa não chega? A lição tá aqui Três coisas que os discípulos fizeram E que eu e você temos que fazer nessa quarentena, irmão O texto diz assim Olha Eles perseveravam Unidos Em oração Em primeiro lugar Deus Está nos dando a oportunidade De como igreja Nos unirmos em oração Nos levantarmos em oração A igreja do mundo inteiro tem orado A igreja do planeta Terra está de pé E de joelhos orando A igreja nunca orou tanto A gente nunca se uniu tanto Nunca foi desejo tão forte da nossa nação Vamos orar Vamos jejuar Nunca foi tão necessário Unidade de oração A oração tem poder Sim A oração é entregar na mão de quem resolve Quem sabe o que está faltando É eu e você A oração é confiar na mão de Deus Todo poderoso Naquele que tem poder de fazer tudo Você está aí agora Tem gente que está me assistindo agora Está com medo de perder o emprego Está com medo da empresa quebrar Eu vim aqui para dizer para você Não vai não Porque você colocou na mão da pessoa certa Não vai dar errado não Porque não está mais na tua mão Está na mão de Deus E Deus guarda Deus cura Deus liberta Deus restaura Orar Orar é reconhecer Que Ele é tudo E sem Ele a gente não é nada Sabe o que é interessante? Orar não é você ficar falando sozinho Orar é você parar para ouvir E eu tenho algo que Deus tem falado comigo muito Irmão Até a tua oração silenciosa faz barulho no céu Algo poderoso a gente precisa entender nesses dias Deus está nos dando a chance de nos unirmos em oração É hora de juntar a sua família em casa para orar É hora de juntar teus filhos para orar É hora de juntar o povo que você tem como família Como amigos É hora de ir como igreja Como unidade de oração Na Bíblia Deus sempre convocou o povo dEle De Gênesis a Apocalipse Deus está dizendo Ora Quando os profetas oravam O fogo caia do céu Quando os reis oravam e se arrependiam O povo prosperava Quando os discípulos oraram Milagres, sinais e prodígios seguiam Eles aqui na terra Quando a igreja orou Lá em Atos A porta das prisões se abriram Irmão Há poder na oração Mas preste bem atenção Não há poder apenas naquele que ora Há poder em quem responde a oração A gente precisa lembrar disso É algo que a gente não pode esquecer A oração não está em quem ora A oração está em quem responde Talvez você está aí em casa agora Se sentindo pequeno Dizendo eu Pastor, quem sou eu para orar? Gabriela, quem sou eu para orar? Eu me sinto tão pequeno Aqui do outro lado do computador Do lado do iPad Eu vejo vocês aí Eu acho vocês tão fortes Tão espirituais Não, irmão A gente não é melhor do que ninguém A gente não é maior do que ninguém É que nós colocamos a nossa confiança No Todo Poderoso Nós acreditamos no Todo Poderoso Ele é tudo A resposta vem dele E o poder é dele Aí na sua casa Onde você está? Você pode dizer isso hoje Dizer Deus Eu sei que eu sou pequeno Deus Eu sei que eu não sou quase nada Quem sou eu? Mas responde a minha oração Pastor, não sei nem como orar Fala com Deus Clama A Bíblia diz O salmista diz A palavra ainda nem chegou na minha boca E tu já sabe o que eu vou falar A gente nunca pode esquecer isso Oração Tem poder quem responde Não tem poder quem ora Cuidado meu amigo Cuidado minha amiga Para você não perder A sua resposta Crendo no seu poder Não Eu não oro Crendo no poder que eu tenho Eu oro Eu creio no poder de quem responde a minha oração Que nós possamos entender isso hoje Então esse é o tempo de nos unirmos Esse é o tempo de nos unirmos Enquanto eu espero O que que eu faço pastor? Eu oro Unidade de oração vai trazer avivamento para a igreja Unidade de oração vai trazer milagre para dentro da tua casa Mas teve uma segunda coisa que eles fizeram E eu acho incrível isso Porque a gente gosta de espiritualizar tudo E olha o que a Bíblia diz Os discípulos depois de orar Eles olharam para o outro e disseram A gente precisa botar alguém no lugar de Judas Então a gente precisa buscar a direção de Deus Para saber quem entra no lugar de Judas Temos aqui dois homens Sábios Homens que andaram conosco Vamos levantar um deles Agora olha que interessante Primeira coisa que nós precisamos fazer enquanto a gente espera A gente precisa estar unido em oração Segunda coisa que a gente precisa fazer enquanto a gente espera A gente precisa aprender a arrumar as coisas Vou repetir Arruma suas coisas irmão Deus está nos dando nesses dias A oportunidade como seres humanos De arrumarmos as coisas dentro da nossa casa Nas nossas amizades Nos nossos relacionamentos Olha o que os discípulos fizeram Vamos organizar isso aqui cara Vamos organizar essa bagunça Vamos arrumar essas coisas Arrumar as coisas dentro dos nossos lares Arrumar as coisas com os nossos filhos Com os nossos amigos Tem gente me assistindo na live agora Tu não fala com parente teu dentro de casa Tu está ferido, tu está machucado E Deus está dizendo Eu te coloquei atrás dessa tela de computador Para dizer para você que é chega É basta Você vai pegar esse telefone e vai ligar e vai dizer Chega eu te perdoo Eu te peço perdão Eu vou organizar as coisas Eu vou arrumar as coisas Sabe por que irmão? Depois que você arrumar as coisas Prepare-se Vem aí o maior avivamento da tua história Vem aí o maior avivamento da tua casa Na tua família Na tua vida espiritual, financeira e emocional Vem aí um grande avivamento agora Arrume as coisas Deus está nos dando tempo para isso E a minha pergunta é Você está aproveitando o seu tempo? Como? Como é que você tem aproveitado o tempo que Deus tem te dado? Os discípulos não resolveram ficar Ah, vamos esperar a tal da promessa vir Para ver o que a gente faz Não! Eles disseram Vamos organizar as coisas Para que quando a promessa chegue Nós estejamos prontos para ela Arrume as coisas Na tua casa hoje, amigo Eu vim aqui para dizer para você Dá tempo de se organizar emocionalmente Aproveita essa quarentena Dá tempo de você se alinhar com amigos e familiares Dá tempo Se organize Eu declaro que depois dessa tempestade Deus virá com uma chuva de abundância De prosperidade De avivamento Da benção de Deus sobre você Mas irmão Arrume Organize As coisas Na sua casa E na sua vida Esse é um tempo de você começar a sonhar Está em casa à toa Começa a sonhar coisas novas Começa a sonhar projetos novos Começa a colocar diante de Deus Deus eu estou aqui mesmo Olha aqui Deus Eu quero isso aqui Eu tenho colocado isso aqui diante do Senhor Eu quero viver isso aqui para a tua glória Eu quero E eu declaro isso Novos sonhos para você Novos projetos para você Novos relacionamentos para você Voos mais altos Tem gente que está me assistindo agora Deus está mandando te dizer Tem voos mais altos preparados para você Ministerialmente Emocionalmente Financeiramente Tem coisas maiores vindo aí para a sua vida Eu declaro mergulhos mais profundos Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Nós temos mergulhado muito nesses dias Nunca se teve tanto culto Nunca se teve tanta intimidade com Deus Nunca se teve tanto mover Eu vejo a igreja do Brasil Indo mais profundo Indo mais profundo Indo mais profundo Eu não sei você Mas eu me alegro com isso Tem mais alguém aqui no auditório Que se alegra com isso? Dá um grito aí Faz alguma coisa Eu me alegro com isso Eu fico imaginando Quando a gente voltar Para os nossos cultos Quando a Gabi voltar para as ministrações O que a gente não vai encontrar no Brasil, cara? Um acorde vai ser Vai ser tão poderoso Que vai trazer cura Libertação Como nunca antes Porque o povo está quebrantado O povo está buscando Nunca se viu tanta gente dizendo Vamos orar, gente Vamos buscar a Deus Tem gente que não é evangélico Que não é crente Está dizendo Pelo amor de Deus, gente Ora aí Faz alguma coisa E a Bíblia diz assim Olha, clama a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes Que não sabes Deus tem coisa grande Para anunciar para a gente Mas em segundo lugar Os discípulos Se organizaram Deus está te dando uma chance De você se organizar, irmão Eles disseram Vamos fazer a nossa parte, cara Porque o Espírito Santo Vem aí E aí Algo interessante Que acontece aqui Depois que eles se organizam Depois que eles começam A arrumar as coisas A Bíblia diz Atos capítulo 2 Estavam todos Re-u-ni-dos Reunião Unidos novamente Eu quero falar sobre isso Eu quero encerrar com isso Aqui agora Sabe qual o grande drama Da nossa vida? Que as vezes Deus nos dá a oportunidade De nos organizarmos Que as vezes Deus nos dá a oportunidade De arrumarmos a bagunça Que está na nossa vida A nossa casa A nossa família E Deus dá essa oportunidade E quem sabe Deus está dando agora Para muita gente aqui E sabe qual o grande drama? É que a gente pega As coisas na nossa mão E a gente esquece De voltar para o lugar Onde a gente nunca deveria ter saído Está cheio de gente Me assistindo agora Você foi arrumar as coisas E não voltou para o lugar Onde você nunca deveria ter saído A vida está na sua mão até hoje É por isso que você está cansado É por isso que você está sobrecarregado É por isso que você está aí com peso Gabriela divulgou a live E você disse Eu preciso assistir Eu preciso me conectar com Deus Eu preciso que Deus fale comigo Quando você viu várias pessoas divulgando Você disse Eu tenho saudade da presença de Deus Sabe por que Deus te deu a chance De organizar as coisas E você esqueceu de voltar Para o lugar do encontro com Ele Lembra lá no início Que Ele disse Permanece em Jerusalém É lá que eu vou encontrar você É lá que eu quero encontrar com você E as vezes a gente está aqui Deus eu estava só organizando as coisas Eu estava fazendo do meu jeito Eu sei fazer E aí Deus está dizendo Sai daí Agora vem para o lugar do encontro comigo Vem para o lugar onde eu troco você Onde eu transformo você Onde eu liberto você Onde eu te encho E aí tem a terceira coisa Que a gente não pode esquecer Pastor, o que eu faço Enquanto eu espero Pela promessa de Deus Não se distraia com as coisas Volte ao lugar do encontro Eles voltaram lá para o lugar Onde Jesus disse Vai ser lá que o Espírito vai encontrar vocês E eles foram correndo para lá Estavam reunidos no mesmo lugar Estavam reunidos no mesmo lugar Quando de repente O Espírito veio sobre eles E é interessante a promessa Jesus disse assim Não se ausente Não se ausente Esperem pela promessa Atos capítulo 1 versículo 4 Jesus disse Não se ausente Esperem pela promessa Meu irmão Eu não sei para você Caramba Mas para mim É tão fácil se distrair Eu tenho déficit de atenção E vou dizer uma coisa para você Tem uma pessoa que se distrai fácil Sou eu É incrível como é fácil A gente se distrair com as coisas da vida É fácil a gente se distrair com o sucesso É fácil a gente se distrair com as amizades É fácil a gente se distrair com as coisas da nossa volta É fácil E quem sabe Deus colocou você atrás dessa live Para dizer Eu tenho saudade de você Você que se distraiu com as coisas Você que se distraiu com as amizades Você que se distraiu nesse tempo O Espírito Santo está me dizendo Que tem gente que durante a quarentena Já se esfriou Já se desanimou Já se distraiu Deus nos colocou aqui essa noite Para dizer para você O fogo de Deus vai te queimar e agora O Espírito Santo de Deus vai te renovar e agora Tem gente que vai ser batizado com o Espírito Santo Dentro de casa agora Deus está nos trazendo aqui essa noite Para dizer Tem mais de Deus para tua vida hoje aqui Quem sabe você veio para essa live A vida te proporcionou tanta coisa Para você viver Para você construir Para você arrumar Que você sem perceber Começou a se distanciar do único lugar Que você não deveria ter se distanciado Que é o lugar do seu encontro com Deus Era tão diferente Antigamente pastor Tudo parecia ser tão mais intenso Tudo parecia ser tão mais apaixonante A vida para mim tinha outro brilho Mas eu fui crescendo E eu fui assumindo o meu papel O meu lugar Eu acabei me esquecendo Que o meu lugar é nele O meu lugar é com ele O meu lugar é guardado nele Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará O meu lugar é nele É para a glória dele É tudo ele É ele Mas nada Até que Apes capítulo 2 Versículo 1 Diz Estavam Reunidos No mesmo lugar E aí a pergunta que a gente faz hoje Para você e para cada um de nós aqui Onde é mesmo lugar? Onde é o lugar que Deus tem nos marcado todos os dias para nos encontrar? Onde Jesus tinha dito para eles Fiquem lá Permaneçam Aguardem Eu vou até vocês Não é na força do homem Mas é pelo Espírito Que você será cheio e transformado Não é pelo que você pode fazer Mas é pelo que eu vou fazer Fique Quem virá sou eu Quem fará sou eu Para a glória minha Diz o Senhor Quem sabe a gente se distraiu tanto Com as coisas Coisas inclusive que Deus foi nos dando ao longo do caminho Que você está aí hoje atrás desse computador Atrás desse celular Quem sabe você está aí atrás desse iPad hoje E tudo que você queria era voltar a queimar na presença de Deus Tudo que você está pedindo é Deus Que vontade Que saudade de chorar na tua presença Que saudade de gritar na tua presença Que saudade de pular Como a Gabriela e a banda pula Que saudade de ouvir um acorde Arrepiar e dizer Deus está aqui Deus está comigo Deus nos trouxe aqui essa noite Não é para fazer show Não é para botar milhares de pessoas no YouTube Não Em Brasil Deus nos trouxe aqui para chacoalhar a tua vida E dizer Deus tem saudade de você Deus tem saudade de encher você Renovar você Hoje a noite de você voltar ao lugar do encontro O espírito continua indo lá Te encontrar todos os dias O lugar onde tudo começou Onde o lugar Onde ele sempre esteve de braços abertos Dizendo volta filho Volta filha Eu tenho saudade de você É nesse lugar que Deus muda destinos É nesse lugar que Deus te faz encontrar o teu propósito É nesse lugar que você não se preocupa mais com a opinião de ninguém Os seus olhos estão nele O seu foco a ele Tudo que você quer a glória dele Os homens querem te elogiar e você diz é ele Os homens querem te aplaudir e você diz eu quero a ele Tudo é ele É nesse lugar onde o medo Não pode te consumir É nesse lugar onde o medo Não vai te paralisar É nesse lugar onde o medo Não consegue te fazer desistir É nesse lugar onde o medo Não vai te encontrar Não vai te encontrar Por que? Nesse lugar Eu sou amado E no amor não há medo Antes o verdadeiro amor Lança fora o medo Sabe o que eu descobri? Eu quero encerrar aqui Eu descobri que Deus continua sussurrando no ouvido de cada um de nós E ele está sussurrando hoje através de música Ele está sussurrando hoje através de oração Ele está sussurrando hoje através dessa palavra Volte ao lugar Volte ao lugar Ao seu lugar de encontro com Deus Olha que incrível Deus te ama tanto Talvez você está pensando aí na sua casa agora Cara, eu não sei quem você é Mas você está falando tudo o que eu estou vivendo Tudo o que eu estou passando E você, Gabriel, não tem ideia do que eu tenho passado O que eu tenho vivido Eu sei que tem gente agora pensando isso É verdade Nós não conhecemos todo mundo que está ao vivo com a gente Mas quem te criou te conhece melhor do que você mesmo E deixa eu dizer uma coisa para você Você fugiu da igreja Você disse Lá eu não volto nunca mais Lá eu fui machucado Lá eu fui ferido Só eu sei o que eu passei Só eu sei o que eu vi lá naquele lugar Você pensou isso E sabe o que Deus fez? Então fecha a igreja Mas eu faço da tua casa a minha igreja Faço do seu celular a minha igreja E a igreja vai até você E o povo de Deus vai até você O Espírito Santo vai até você essa noite para dizer Deus tem saudade de você E Ele não desistiu de você Ah Espírito Santo Deus está chamando pessoas de volta hoje aqui Gabi E sabe o que Deus quer fazer? Ele quer te encher Ele quer te encher Ele quer te encher Ele quer te encher Até transbordar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me Até transbordar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me Até transbordar Derrama a sua glória Regue as suas mãos Regue a sua voz Declare Abra o seu coração Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, enche-me Enche-me, Deus Oh, Ele não mudou Oh, Ele não mudou Ele não mudou Ele não mudou Vem agora, vem agora e enche-me Enche-me Até transbordar Derrama a sua glória Oh, quando Ele se move Quando Ele se move A cura, a cura Pessoas são curadas Quando Ele se move Quando Ele se move Cadeias são quebradas Quando Ele se move Quando Ele se move Rega suas mãos, você é livre Rega suas mãos, você é livre Comece a desejar este lugar Comece a desejar este lugar onde você nunca foi antes Não há limites Não há limites pro nosso Deus Não há limites É que ela marcha Mais, mais Vem, vem, vem Enche-me Até transbordar Derrama mais Derrama mais Oh, vem, vem Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Sim, há poder no nome Do nome que liberta, do nome que liberta, do nome que sora Pra cadeias quebrar Cadeias, sim, eu creio Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Ereca O mesmo Deus O mesmo Deus que disse Vale de ossos secos Levanta a fé Ele é o mesmo hoje Ele é o mesmo hoje Seja curado agora Seja curado agora Pelo sangue Pelo sangue Ereca Ereca Lama Cheira Lama Autoridade Rega suas mãos Eu sou curado Eu sou sarado Eu sou liberto Eu não sou preso ao meu passado Eu não sou preso ao meu passado Livre Livre Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Rega suas mãos Guerreiros do Senhor Ereca Lama Assim que luto minhas guerras Só parece Só parece Parece que estou cercado Mas estou Parada Meu cantinho Parece que estou cercado Mas estou Não importa o que aconteça Oh, 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 oh Parece que estou cercado Mas sou barada Do portilês Parece que estou cercado Mas sou barada Assim que luto minhas guerras Oh, 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 oh Assim que luto minhas guerras Rega suas mãos com dignidade Profetize sobre a sua casa Riga suas mãos Profetize É assim que venço as minhas guerras É assim que venço as minhas guerras Ele permanece o mesmo Ele permanece o mesmo Eu só pareço Só pareço Parece que sou incertado Mas sou guardado por ti Parece que sou incertado Mas sou guardado por ti Parece que sou Você pode se alegrar na sua casa hoje Você pode se alegrar O que nós cremos, o que não vemos O que ele vive Regue as suas mãos, declare isso Assim que luto minha terra Assim que luto, mesmo que eu não veja Mesmo que eu não veja Maior é o que há vida em mim Assim que luto, minha terra Assim que luto Música Música Amor, te venceste O véu, tu veste A tumba vazia Agora está O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscita Pega as suas mãos da sua casa Diga Ex-invencível Inigualável Hoje pra sempre Teu é o reino Tu é a dor Acima de todo nome Acima de toda dor Acima de toda doença Ele está Declare e diga Ex-invencível Inigualável Hoje pra sempre Ele entrará Teu é o reino Tu é toda glória Acima de todo nome Estás Poderoso este nome Poderoso este nome O nome de Jesus Meu rei Poderoso este nome Mais forte que tudo Poderoso este nome Poderoso este nome É o nome Poderoso este nome De Jesus És invencível Inigualável Hoje pra sempre Hoje pra sempre Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo nome E que as suas mãos Diga Eis invencível Inigualável Hoje pra sempre Reinará Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo nome Acima de todo nome Poderoso este nome Poderoso este nome É o nome de Jesus Meu rei Poderoso este nome É mais forte que tudo É poderoso este nome Poderoso este nome É o nome Em nome de Jesus, poderoso esse nome é, em nome de Jesus, só tu és santo, diga! Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, rei adoradores, rega suas mãos ao rei, diga, diga! Só tu és santo, santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como meu amor, não há outro como meu amor, Só tu és santo, santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há, não há outro como tu, não há, E nunca haverá um Deus como tu, Jesus Só tu é Santo Rega as suas mãos, rega as suas mãos dentro da sua casa Rega uma voz de adoração E não há outro como tu E nunca haverá alguém como tu E nunca haverá alguém como tu, Santo Rega uma voz de adoração E não há outro como tu E nunca haverá alguém como tu Oh, que chuva, oh, que chuva Rega uma voz de adoração Como nunca antes Rega as suas mãos, rega as suas mãos Rega as suas mãos Comece a rir além de uma melodia, além de uma melodia, além de uma música Ofereça a sua própria música Sinta Ele, sinta Ele, sinta Ele, sinta Ele Sinta Ele agora, sinta Ele agora Sinta a invencidade desse amor Sinta o poder deste amor Sinta o poder deste amor Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Como já ouvi Jesus Comecei, comecei a sentir Ele como nunca antes Regala mais cheio Regala mais cheio Eu quero Eu quero mais Eu quero mais E não há, e não há Ninguém me ama como tu Ninguém me ama como tu Ninguém me toca como tu Ninguém me ama como tu Ninguém me toca como tu Tu és o primeiro, tu és o primeiro Tu és o suficiente, tu és o suficiente Tu és o centro Tu és o centro Tu és o foco Tu és tudo Tu és a minha porção Tu és a minha herança Oh Deus, tu és a minha fortaleza Tu és o meu abrigo Tu és tudo Tu és tudo Tu és tudo Eu não quero nada mais Então vem e toma o seu Então vem e toma o lugar que é só seu Aqui 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 Oh pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo só pra te adorar Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo só Pra te adorar eu existo para estar aqui em ti Pra te adorar eu vivo Pra te adorar Quantos podem abrir os seus braços? Abram os seus braços, a obra Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Tudo que há em mim Tudo que há em mim Clama a ti Pega as suas mãos apaixonando Pega as suas mãos apaixonando Vou pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Eu sou pra te adorar Você pode lançar tudo hoje Você pode entregar tudo hoje Eu sou pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Eu sou pra te adorar eu vivo Eu sou pra te adorar Eu sou pra te adorar eu vivo Eu sou pra te adorar eu vivo Eu sou pra te adorar eu vivo Sinto o amor de Deus preenchendo Oh 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 Te arrem, nem te amo Sinta Jesus, sinta Jesus Sem reservas, sem pressa, sem medo Abra o seu coração, diga, ei Jesus, eu estou aqui Ei Jesus, eu estou aqui Eu não sei se você está aqui pela primeira vez Mas se você está aqui pela primeira vez Ei Jesus, é o caminho, a verdade é a vida Ele é a resposta, Ele é a resposta Ele é o amor que você procura Ele é a alegria que você procura Ele é a alegria que não passa Ele é a vida, Ele é a vida que queima em nós Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa fantareza Ele é a nossa rocha, Ele é a voz Ele é a voz, Ele é a voz que liberta os cativos Ele é a voz que cura os infernos Ele é a voz que ressuscita os mortos Ele é a voz que diz que para Ele diz que é a voz que diz que nasce Ele é a voz, Ele é a voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Regue as Suas mãos, regue as Suas mãos Que se abra o céu E o Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abra o céu O Teu reino vem agora Nossa fé está No nosso Deus Que se abra o céu O Teu reino vem A nossa fé está No nosso Deus Que os céus fechados se abram O Teu reino vem agora A nossa fé e esperança Sobre os Seus filhos Eu declaro a vida de Deus Sobre a Sua casa Eu declaro a vida de Deus A vida de Deus Já não vivo eu Já não vivo eu Ele vive em mim Ele vive em mim O Teu reino vem agora O Teu reino vem agora Diga 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 Minhares Reapaixonado Diga, diga O meu amado é o mais belo O meu amado é o mais belo Diga, diga Diga, diga Diga, diga Diga, diga A nossa fé O meu, o meu amado é o mais belo em milhares Abra o seu coração pro Abra essa noite Abra, sem reservas, Jesus está aqui O seu amado está neste lugar Ele vive, Ele vive, Ele vive Ele vive, por isso eu creio, por isso eu confio Porque Ele vive, não é pela minha força, não é pelo meu conhecimento É porque Ele vive, Ele vive, está aqui, Ele está aqui E se move, e se move agora, e se move agora Onde existir um coração contrito Onde existir um coração quebrantado Ele entra, Ele entra Ele está à porta e bate Ele está à porta e bate Abra, abra o seu coração Abra o seu coração Jesus está aí, Jesus está aí Regue as suas mãos Regue as suas mãos Sinta Ele Regue as suas mãos Nós sabemos que algo pode acontecer agora Eu quero que você veja com seus olhos o que Deus vai fazer na sua vida agora Existem milhares e milhares de pessoas com a gente Ao vivo Esse é o momento da sua decisão Deus pode mudar a sua vida completamente agora Mas Ele não somente pode, Ele quer mudar a sua vida completamente agora Depois de uma noite como essa Depois de um culto como esse É hora de você selar A tua decisão agora Eu quero orar, nós queremos orar junto com você Você que está nos assistindo aí Esteja você onde você estiver Deus não está atrás de gente perfeita Deus está atrás de gente sincera E a sinceridade do teu coração pode fazer toda a diferença agora Por isso nós queremos orar por você Que está nos assistindo Pode ser em qualquer lugar do planeta agora Esteja você na condição que você estiver E você diz assim Filipe, Gabriela Eu quero entregar a minha vida para Jesus Eu quero voltar para Jesus Eu li pessoas Eu estava ali Gabi E eu li pessoas dizendo assim 20 anos que eu estou desviado Eu estou sentindo a presença de Deus aqui na minha casa Você que estava há 20 anos desviado Deus quer você de volta Ele está com saudade de você Você que está assistindo esse culto Você que está participando Prestando esse culto com a gente E você estava sem igreja Desanimado, frio Distante de Deus Deus está te chamando de volta hoje Esse culto é por sua causa A gente está aqui Para lembrar você Que Deus tem saudade de você Eu vou contar até três E quando eu disser três Eu quero que você escreva aí agora Escreve aí no computador No celular Onde você estiver aí agora No ao vivo Aí nos comentários Escreve essa frase Eu quero um novo começo Nós temos uma equipe preparada aqui Para orar por cada pessoa Que quer entregar a vida a Jesus agora Se você quer Eu vou orar por você agora Escreva Eu quero um novo começo Nós queremos orar por você Escreve agora Eu quero um novo começo E eu declaro que a tua vida nunca mais vai ser a mesma Em nome de Jesus Eu quero isso Isso Escreva Eu estou vendo várias pessoas escrevendo Eu quero um novo começo Eu quero Você que quer hoje Selar essa noite Pastor Felipe Eu quero selar essa noite hoje Gabriela Eu quero selar Eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje Eu quero voltar para Jesus agora Eu estou sentindo a presença de Deus na minha casa Como há muito tempo eu não sinto Eu sinto a glória de Deus na minha vida Como há muito tempo Escreve Eu quero um novo começo Deus me disse que milhares de pessoas hoje Iriam voltar para Ele agora nessa live Bastava nós lançarmos a rede E as vidas virão Eu quero que você escreva Eu quero um novo começo Nós vamos orar por cada pessoa Que escrever eu quero um novo começo E a tua vida nunca mais vai ser a mesma Você que estava desanimado Sem igreja Frio O Pai está te chamando de volta O Pai tem saudade de você Escreva aqui Enquanto a Gabriela e a Mariana estiverem cantando Continue escrevendo Eu quero um novo começo Nós vamos orar por você Em nome de Jesus Amém Pai, estou aqui Estou aqui Olha para mim Desesperado Por mais de Ti A Tua presença É o meu sustento A Tua palavra Meu alimento Preciso ouvir A Tua voz A Tua voz A Tua voz Dizendo A Tua voz A Tua voz Vem Vem, Filho amado Vem, Filho amado Vem em meus braços Descansa E bem seguro Te conduzirei Ao meu altar Ali falarei Contigo Com Teu amor Te envolverei Eu quero olhar Em Teus olhos Tuas feridas Tuas feridas Vem Vem Como Estás E nós chamamos Pai 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 Meu Pai Meu Papai Amado 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 Pai Sinta Ele Sinta o Amado Diga Pai Amado Pai Amado 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 Ele te chama Abba, abba Abra os seus braços ao Abba Receba Ele e diga Pai, meu Pai Meu Pai Abba, abba Pai, meu Pai 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 Em Teus Braços Meu Pai 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 Passar pelo vale, acharei com poder em seu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Ei filhos, ei filhos, abram seus abraços, alam, digam Ei Deus braços é meu descanso 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 Nosso pastor, nosso pastor Nada me faltará, nada Deixe Ele te levar as águas de descanso Trazer refrigério a sua alma Pastor, meu tudo Me toma em seus braços agora Me toma em seus braços 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 Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente crer Liga as suas mãos, diga Não posso viver Longe do Teu amor Senhor Eu não posso viver Longe do Teu afago Senhor Senhor Não posso viver Longe do Teu abraço Senhor Diga Não posso viver Longe do Teu amor Senhor 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 Eu não posso viver Senhor 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 Eu não posso viver Longe do Teu abraço Senhor Abraça-me 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 Com seus braços de amor Abraça-me Abraça, abraça-me Abraça-me Sim, Jesus Com seus braços de amor Ei, Jesus está aqui Eu quero te convidar Tenho QR Code aqui do lado Faça, faça a sua doação Tem muitas pessoas, muitas pessoas precisando de uma ajuda Precisando de um auxílio E a sua doação, você pode ter certeza que vai mudar a vida de uma pessoa Então coloque o seu celular aqui no QR Code Tenho certeza, não sei onde ele está aqui Mas tenho certeza Que mesmo que seja pouco, o seu pouco é muito para uma pessoa Faça a sua doação Abra o seu coração de verdade Seja um doador Nesse momento tão difícil O Pátria Solidária É uma ação tão incrível Tão incrível Estou tão honrada E tão honrada De poder estar aqui essa noite Falar dessa ação Tenha certeza que muitas vidas vão ser transformadas Através da sua atitude agora Da sua atitude agora Muitas pessoas estão necessitadas Não tem o que comer Não tem auxílio Não tem requisitos básicos Mas em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja realmente uma pessoa do reino de Deus E se posicione como uma pessoa do reino de Deus E doe, e doe E faça a sua parte Em nome de Jesus Eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas Muitas vidas Não deixe de fazer isso Em nome de Jesus Nós vamos fazer uma oração, Gabi Pelas milhares A nossa equipe de Consolidação Tá aqui Tentando contar Mas são milhares e milhares de vidas E a gente vai daqui a pouco Daqui a pouco a Gabi vai divulgar lá no Instagram dela O número de pessoas que hoje disseram Eu quero um novo começo É uma decisão A gente não quer que você faça isso na emoção Mas que você tome uma decisão hoje De recomeçar A gente quer orar por você Aí na sua casa Põe a mão no seu coração Nós vamos abençoar a tua vida Pai, nós oramos por essa vida agora Essa vida que fez uma decisão de coração Ela não tá nessa internet à toa Ela não tava nesse culto à toa Assistindo essa noite Mas algo poderoso Começa hoje Recomeça Na vida dessa mulher Desse homem Desse jovem Dessa jovem Nós abençoamos essa pessoa agora Declaramos que a partir de hoje Ela nunca mais será a mesma Deus transforma essa mente Esse coração Cobre essa pessoa com teu sangue agora Que ela decida hoje Em nome de Jesus Recomeçar Que ela decida hoje A partir de hoje Uma aliança Que ela possa hoje Resgatar a aliança contigo Pai Que ela possa hoje Se ver Se enxergar em ti Guardada Liberta Restaurada Nós abençoamos em nome de Jesus Amém Nós queremos declarar algo sobre a tua vida A partir de hoje A tua vida nunca mais é a mesma Nós declaramos isso em nome de Jesus E a Bíblia diz que tem festa no céu Por uma decisão de um pecador que se arrepende Por isso nós vamos fazer uma festa aqui também Amém galera? Vamos fazer a festa Eu vou contar até três Vamos celebrar Um, dois, três Bem-vindo ao novo começo Vamos cantar Se a vitória não Consegues enxergar Espera no Senhor E confia Espera Ele Confia Ele Vem E faz milagre Se é tão impossível Parece que não dá Espera Ele Espera no Senhor E confia Oh Espera Ele Vem Confia Ele Vem E faz milagre Regue as suas mãos Declare Oh Deus Eu vim aqui Só pra te dizer Que a minha esperança Está E eu não tenho nada Nem nada Nem nada A minha esperança A minha esperança Está em ti A minha esperança está em ti Sem sentir os olhos Coração cansado Coração cansado De clamar Diga a fé Me espera no Senhor E confia Me espera Confia Ele vem Ele vem Diga Eu choro Não em vão Seu Deus Contigo está E espera No Senhor E confia Diga Espera Ele Vem Confia Ele E faz milagre E Ele vem Sem demora Ele vem Regue as suas mãos Regue as suas mãos Com toda a força Diga Oh Deus Eu vim aqui Só pra te dizer Que a minha esperança Está Somente em ti Deus E eu não tenho nada Nem Eu não tenho nada Não tenho nada Nem De ti Deus Oh Deus Eu vi Oh Deus Eu vim aqui Jesus Só pra te dizer Que a minha esperança Está Somente em ti Deus Eu não tenho nada Nada Além De ti Mas nada Além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada 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 Com muito louvor Com muita glória, Senhor Com muito louvor Com muito louvor Pegue as suas mãos com a autoridade na sua casa e declare Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Deus, diga Deus, oh meu amor, vem com as mãos Diga nada Nada é impossível para Ti Deus, nada é impossível Nada é impossível para Ti Deus, oh meu amor, vem com as mãos Creio que Tu és a cura Creio que és tudo, és tudo para mim Creio que Tu és a vida em mim Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há, não há, não outro igual a Ti Jesus Declare nada é impossível Pegue as suas mãos sobre a sua casa Sobre os seus filhos Profeticamente declare isso Nada é impossível Eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas Eu sirvo a um Deus que cura paralíticos Eu sirvo a um Deus que pra Ele nada é muito grande Nada pra Ele é muito difícil Ele é o Deus do impossível Ele não mudou Ninguém pega Deus de surpresa Ele não mudou Ele era, Ele é, Ele sempre será Rega a sua voz, declare e diga Nada é impossível Com fé, com autoridade, diga Nada é impossível Nada é impossível Deus, nada é impossível Para Ti, para Ti, para Ti, Deus Tu tens o meu mundo Tu tens tudo em Tuas mãos Eu sei que é nada Nada é impossível Para Ti, para Ti Não é impossível Nada é impossível Não é impossível Para Ti, para Ti Não é impossível Tu tens o meu mundo Em Tuas mãos Aplauda o reino da glória Aí na sua casa Ei, ei, ei Santo 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 Eu, Senhor Deus Poderoso Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Tu és Santo 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 Eu, Senhor Deus Poderoso Tu és Digno de louvor Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Em frente de Deus Sem algemas Amado Além do sangue De Jesus O Senhor No colo O Senhor A terra estremeceu O sepulcro se abriu E nada vencerá O Seu grande amor Oh morte, onde estás? O rei ressuscitou Ele venceu pra ser Rei igreja, chega a sua voz, aquele que vive Pra sempre é Saudando o ex Pra sempre adorado Ele é Pra sempre Ele viver Ele ressuscitou Ele ressuscitou A terra A terra estremeceu O sepulcro se abriu E nada vencerá Seu Deus te amou Oh morte, onde estás? O rei ressuscitou Ele venceu Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Saudando o ex Pra sempre Eu adorado Ele é Pra sempre Ele venceu Ele venceu Ele venceu Ele venceu Ele venceu Ele venceu Talvez Talvez Deus Ele venceu Ele venceu Obrigado Obrigado pela sua glória Obrigado pela sua presença Tu és Tu és o mesmo ontem A sua realidade Deus Nós te amamos E todos os dias Na nossa vida Nós queremos estar aqui Aqui Em ti Deus Obrigado pelo seu amor Que não muda Que não nos deixa Tu és a razão Da nossa vida Pra todos Sempre Em nome de Jesus Amém 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 Beis-me aqui Senhor Buscando Tua Verdade Amor Fim Neste Lugar Tua Graça Me Tua Causa Livre Sou A Minha Vida Me coloco em Tuas mãos E ergo minha voz, pois liberto sou O Teu nome perderei E bem alto clamarei Que eu sou Teu Eu sou Teu O que fizeste a mim Levando minhas mãos a Ti És o único A quem me adorarei Eu vou compartilhar o amor Ser Tua luz por onde eu for Eu me prostro aos Teus pés E ergo as minhas mãos, pois liberto sou O Teu nome perderei E bem alto clamarei Que eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Bem abertos Criador Redentor Tu és Eterno Deus Tu és Eterno Deus Deus Eis-me aqui Eis-me aqui Com os braços bem abertos Criador Criador Redentor Tu és Eterno Deus Tu és Eterno Deus O Teu O Teu O Teu O Teu O Teu O Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Tudo O Teu O Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Eis-me aqui Eis-me aqui Com os braços bem abertos Criador Redentor Tu és Eterno Deus Tu és Eterno Eis-me aqui pra sempre Eis-me aqui Deus Eis-me aqui com os braços bem abertos Luz 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 Tu és Eterno Deus Luz Luz Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe essa casa Em nome de Jesus Seja cheio, 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 cheio Cheio da glória de Deus Hoje e sempre Ves Amém